Música Olá a todos, sou o professor Heitor Pastela. Vamos iniciar agora o nosso módulo 4. Otimizamos recursos para deficiente visual, certo? E essa otimização de recursos para deficiente visual vai entrar o que? A disciplina de matemática para deficiente visual. Então a gente não pode deixar de falar nunca do nosso amigo Soroban, certo? Ou o ábaco de calcular. Nós vamos comentar um pouquinho dos históricos na parte teórica. Então aqui o objetivo do Soroban comigo seria o que? O trabalho da prática, do material prático. Nós vamos tentar sanar algumas dúvidas de operações que nós temos envolvendo em cima do Soroban, certo? Primeiro vamos conhecer o Soroban. Esse daqui é o Soroban, certo? Aqui a gente vai conhecer um pouquinho de cada pedacinho deles. Essa parte aqui que envolve todo o Soroban, ela é chamada de moldura. Ela pode ser tanto de madeira como de plástico, certo? Juntamente com a moldura, nós temos essa outra barra horizontal. Essa barra horizontal é chamada de barra horizontal, régua de contagem ou régua de numeração. A função dela é o quê? É registrar os números do Soroban. Todo o número que encosta na barra de numeração, a partida dele é registrada. O que mais nós temos aqui? Essas bolinhas aqui que nós temos, as bolinhas azuis e as bolinhas amarelas, nos Sorobans que é distribuído pelo mérito, só tem ou branco ou preto, certo? Aqui no nosso caso, por motivo ilustrativo, nós pintamos elas de bolinhas azuis e amarelas. Elas são o quê? As nossas contas. Elas são o quê? Os números que nós vamos utilizar para registrar no Soroban. As haches que acompanham essas contas, que são essas haches negras, as haches verticais, são chamadas de eixos, certo? Eixos. Então ele é responsável por quê? Por manter as nossas contas aqui. Juntamente com elas, a gente pode ver que nós temos o quê? Três eixos e uma saliência. Três eixos e uma saliência. Três eixos e uma saliência e assim consequentemente. Essa saliência aqui, aqui no nosso caso, é um pontinho. Mas se você for ver no Soroban de vocês, ou Soroban distribuído pelo mérito, vai ser uma saliênciazinha. Ela é o quê? Ela é um separador de classe, certo? Então, olha só, a cada três eixos nós temos o quê? Uma classe. Para que essa classe? A função dessa classe é para dar o quê? O valor posicional do número. Então, olha só, na primeira classe nós temos a unidade simples, a dezena simples e a centena simples. Voltando no amarelo agora. Olha só, estamos na segunda classe, contando como referencial a primeira. Então, nós temos a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. E assim vai sucessivamente. Certo? Nesse Soroban aqui, nós vamos trabalhar com um Soroban de 21 eixos. Como nós temos três eixos por classe, nós temos o quê? Sete classes. É de importância, fundamentalmente, né? É importante que você saiba colocar a posição das classes, porque ela vai ser primordial para efetuar os nossos cálculos. Vamos começar, então, agora com outro processo, que é o processo da mão. Vamos ver a posição de como registrar no Soroban. Certo? Utilizamos o quê? O modelo pinça. Certo? E aqui, a gente vai utilizar apenas o quê? O indicador e o polegar. Então, eu vou mais ou menos posicionar aqui no Soroban. Vou agachar e vou posicionar um pouco no Soroban. Certo? Então, o que vocês estão fazendo na hora da prática de vocês? Na hora de posicionar isso aqui no Soroban. Então, o indicador, ele serve para fazer o quê? Para abaixar as contas superiores. Você pode ver as contas de cima. E abaixar as contas de baixo. Olha só, a conta aqui de baixo, ela está erguida. Nós abaixamos usando esse movimento aqui. O polegar, ele serve para o quê? Para subir as contas na barra, as contas de baixo. E subir as contas da superior também. Certo? Então, o posicionamento é o quê? Se eu quero subir as contas do quadro inferior, eu venho aqui e levanto ele com o polegar. Certo? Se eu quero abaixar, eu uso o indicador. Agora, lá na ponta superior, se eu quero abaixar ela para a régua de contagem, eu venho e abaixo o indicador. E subo como polegar. Então, o movimento é só esse. É um movimento de pinça. Esse movimento é muito preciso para quê? Para você ter agilidade na hora de efetuar os cálculos. O que foi? Certo? Agora, vamos fazer a parte de contagem. Como que a gente vai fazer a parte da contagem no sorobão? Como que é o registro do número no sorobão? O registro do número no sorobão, ele se dá pela parte inferior. A parte inferior e a parte superior. Por que eu estou falando da parte inferior e superior? Abaixo da régua de numeração, ela recebe a nenhuma especial. É o quadro inferior. Acima da régua de numeração, é o quadro superior. Todas as pontinhas que estão na parte do quadro inferior, tem valor absoluto 1. Qual é o valor absoluto 1? Quer dizer que qualquer eixo que eu levantar, ele vale 1 em valor absoluto. Então, olha só. Levantei aqui, em valor absoluto 1. Levantei ele aqui, em valor absoluto 1. Certo? Só que a gente não trabalha na numeração decimal só com valor absoluto. Nós trabalhamos também com o valor relativo, que é o valor posicional. Será repetido nas classes unidade, dezena e centena. Então, se eu levantar essa 1 conta aqui na primeira, no primeiro eixo da primeira classe, ele vai representar o quê? A unidade. 1. Se, por acaso, eu fosse levantar essa conta no segundo eixo da primeira classe, olha só. Unidade, dezena. Então, ele está representando o quê? Uma dezena, que seria o nosso caso do 10. Se eu levantasse ele aqui, na terceira classe, na primeira... Na primeira... No terceiro eixo da primeira classe, ele seria o quê? Ele seria o número 100. Certo? Então, o funcionamento dele é mais ou menos assim. Então, você vai registrar a parte de baixo. Cada um embaixo vale 1 absoluto, ou dependendo do posicional dele, o relativo. E as contas de cima? As contas do quadro superior, elas valem 5 no valor absoluto. Então, se eu quero registrar, eu tenho que encostar ela onde? Na régua de numeração. Encostei ela, está valendo o quê? 5 no valor absoluto. Se eu fosse colocar ele aqui, na terceira classe, o segundo eixo, 5. Em valor o quê? Absoluto. Agora, se eu fosse trabalhar juntamente com o valor relativo. Então, olha só. Valor relativo, unidade, dezena e centena. Se eu fosse registrar ele aqui, no primeiro eixo, 5 unidades. Se eu fosse registrar ele aqui, no segundo eixo, 5. Dezenas, 50. Se eu fosse registrar ele no terceiro eixo, seria o quê? 5 centenas, 500. Então, basicamente, a representação numérica no solo, eu considero por assim. Se eu fosse representar, agora vou começar a representação numérica. Se eu fosse representar o número 1, eu representaria ele apenas o quê? Subindo ele na régua de numeração, que é o primeiro eixo. Uma conta. Número 2. Olha só. Eu venho aqui e subo duas contas. Certo? Representar o número 3. Eu venho aqui e subo três contas. Representando o número 4. Venho aqui e subo quatro contas. E o 5? Aqui já não dá, não tem mais conta para você colocar no quadro inferior. Nós sabemos que aqui em cima, no quadro superior, cada conta vale 5. Então, eu abaixo a conta diferente ao número 5. Representar o número 6. O 6 seria o quê? A conta de número 5 mais a conta de número 1. Então, nós temos aqui, 5 e 1, 6. O mesmo eixo. Representando o número 7. 5 e 2. Representando o 8. 5 e 3. Representando o 9. 5 e 4. Se eu fosse representar o 10 agora, que é o nosso caso. Para representar o 10. O que é o 10? É uma dezena. Então, ele não cabe mais ao eixo da unidade. Então, eu tenho que colocar o quê? Ele no eixo da dezena. Então, o meu 10 seria o quê? Uma dezena. Olha só. 1 e 0. O 10. Certo?